O negócio é a cabeça de chave. Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos repercutir duas notícias aqui que estão lá no site da Linhagem Geek, tá? Linhagemgeek.com.br Porque gostamos muito de X-Men, gostamos muito desses dois primeiros episódios. Tem que deixar claro que a gente gostou dos dois primeiros episódios, tá? Porque tem um pessoal que interpreta o futuro. Já estão vendo lá na frente, né? Não, vocês estão muito... Não, galera, a nossa reação foi sobre os dois episódios. A gente não pode ficar feliz parcialmente. Ficar feliz porque pode ser que o terceiro seja podre, né? Que é a famosa maldição do terceiro episódio que aconteceu em The Last of Us, né? Lembra? Torcemos pra que continue neste nível. E que Magneto continue sendo Magneto, né? E sem essas ideinhas do público podre do Twitter, certo? Aqui a gente vai falar sobre, finalmente, um grande sucesso da Marvel. Que fazia tempo que a Marvel não conseguia comemorar nada. Que é o X-Men. A aprovação gigantesca. E o diretor falando sobre todas as suas inspirações pra se aproximar ao máximo do desenho da década de 90. Inclusive, estou assistindo quem me acompanha no Instagram. Eu tô postando direto sobre os episódios. E posso dizer pra vocês, eu terminei a primeira temporada. Nossa, que coisa linda essa primeira temporada de X-Men. Agora, no final, já vem o B-Shop. Já começa aí a trabalhar com as linhas temporais. Mas gostei muito. E vamos trocar uma ideia. Vamos falar de X-Men. É, os dois episódios são muito bons. Eu, assim, me surpreendeu muito. Primeiro, a história. Mas eu tô esperando. Tô esperando porque eu acho... Esse é um sentido aranha. Vai vir aí. Vai vir aquela lacrada. Vai vir aquele roteiro pro Twitter. Vai vir. Vai vir aquele roteiro. Pro militante comemorar, né? Pra meia dúzia lá do Twitter vai ter. Mas o fato é que os dois episódios são ótimos. São muito bons. E ele representa muita coisa do X-Men. Muita coisa. Como já falamos. A turma da Lacrate acredita que o X-Men é guerra de classe. É guerra de classe. É a lacração. Também eles nasceram ontem. Mas, pra quem conhece a história original. Eles eram pra ser uma equipe como Avengers. Como Quarteto Fantástico. Inclusive, os humanos gostam muito do X-Men no início. Eram fãs. Principalmente o Arcanjo. O Arcanjo é uma mulherada, adorava. E se você for ver... Não precisa de ser tão longe, né? Se você for ver se existisse mesmo ciclope, vampira... Imagina a vampira no Instagram. O Scott Summers no Instagram. Ali... Ruiva, um bonitão. Galera ia gostar, né? Galera ia gostar. Enfim. Mas é sobre a individualidade, né? A individualidade de cada um. E assim, o primeiro e o segundo episódio eu gostei bastante. Porque foca nisso. A gente tem os humanos que querem ser mutantes. E os mutantes que querem ser humanos. A gente tem os humanos ruins. E também os mutantes ruins. Então, essa é a história do X-Men. A gente tem os mutantes que querem eliminar os humanos da face da Terra. E os humanos que querem eliminar os mutantes da face da Terra. Exatamente. Tem os dois lados, tá? Exato. Depende de quem que você quer eliminar da face da Terra. Isso. É porque hoje, ali na história, quem quer eliminar alguém da face da Terra é o vilão. No Twitter, tem alguém que merece ser eliminado da face da Terra. Aí passa. Faça numa boa. Mas aí, se o outro lado fala isso, aí você tem um escândalo. Mas, é um sucesso. Até aqui, é um grande sucesso da marca. Então, vamos repercutir essas duas em uma que são bem legais, galera. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Já aproveita e dá o like, que é muito importante pro nosso trabalho. Se você é um velho inscrito, dá o joinha também. Vai ajudar muito a gente. Aproveita e comenta. Comenta sobre o tema. Nos ajuda demais o comentário. Se não quiser comentar nada, põe um ponto, uma vírgula, uma exclamação. Ou apenas a palavra do dia, que é abóbora. Dá um pulo na loja da linhagem. Todas as camisas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com. E uma dica rápida pra você, que precisa de renda extra, porque o seu salário não é suficiente durante o mês. E o Tom Dimas, grande parceiro do canal, desenvolveu inúmeras estratégias que ajudam você a ganhar dinheiro. Então, se o seu patrão não vai te dar aumento, você está longe de uma promoção. Você precisa de uma atitude. Clica no primeiro comentário, chama o Tom Dimas no WhatsApp. Ele vai ajudar você. E o nosso patrocinador oficial, o professor Jonas Bressan, tem o melhor curso de inglês da internet. O Método Beway é responsável por colocar muita gente no mercado de trabalho. E o professor Jonas já tem mais de 20 anos de experiência. Já ganhou diversas premiações por conta da qualidade do curso. Então, preste atenção você que está desempregado. Você preenche todos os requisitos técnicos, mas chega na hora da entrevista em inglês, você não vai bem. Ou você está empregado, mas não consegue galgar degraus maiores na empresa. Nenhuma promoção, porque não tem inglês. Para vocês dois, clique no link na descrição. A gente vai dar R$200 de desconto. E o curso vai ficar por 12 vezes de R$39,70. Não perca essa grande oportunidade. Está de graça, né? R$39,70 para você falar inglês. No melhor curso de inglês da internet, está de graça. A primeira temporada do X-Men, da série clássica, é basicamente os X-Men salvando pessoas de mutantes loucos. É assim, os X-Men estão no centro de duas guerras. Os X-Men, eles salvam mutantes de pessoas. Quando eu falo pessoas, você tem aí os criadores dos sentinelas, que vão atrás dos mutantes. E os X-Men também salvam pessoas dos mutantes. Que aí você tem Magneto, você tem Juggernaut. Apocalipse. Você tem o Apocalipse, o Sinistro. Então, os X-Men, eles não têm lado. Os X-Men são heróis. E eles não... Assim, você tem os conflitos individuais. Por exemplo, você tem a Vampira, que infelizmente pelo poder dela não pode tocar nas pessoas. Então, ela quer... Tem até o capítulo da cura. Que o doutor desenvolve uma cura para os X-Men. Que o professor Xavier não vê como uma cura. Porque ele fala que o fator X, o gene X, não é uma doença. Então, a Vampira vai. Só que aí ela acaba mudando de ideia. Porque ela sabe que com os poderes dela, ela pode ajudar muitas pessoas. Então, tem esse conflito individual dos personagens. Mas é pouquíssimo abordado essa questão de preconceito. É pouquíssimo abordado. Porque os humanos enxergam os mutantes, na grande maioria, como ameaça. Mas a grande maioria dos humanos enxerga os X-Men como grandes heróis. Vamos aqui para a matéria. Se olharmos para o calendário da Marvel em 2024, não teremos muitas produções do estúdio no ano corrente. Mas, das poucas que serão lançadas, provavelmente X-Men 97, será um grande sucesso, não só do ano, mas do estúdio. A série animada, simplesmente, até o momento, é a produção da Casa do Mickey, que alcançou maior aprovação na Rotten Tomatoes. A animação chegou a 100% na crítica especializada. Já com o público, o número não se mantém em 100%. Porém, está em 93% apenas dos dois episódios até o momento. X-Men 97 é uma continuação direta dos eventos da série animada que foi ao ar na década de 90. É, assim, eu já falei aqui. A animação, o traço é legal. A animação com frame é um pouco estranha para mim, um pouco lenta. E fora algumas outras meio hana-barbera, mas, no todo, a série foi muito boa. É que existe hoje uma... Veio muita gente aqui no canal, né? Falei assim, toma! Mas toma por quê? Não dá pra entender, porque, assim, o militante, ele ficou... Eles colocaram um negócio no X-Men, eles querem colocar o selo deles no X-Men de qualquer jeito. Exatamente. Porque tem a pauta, essa pauta que eu gosto de política, mas aí você pergunta, né? Mas aí você tem que fazer a militância... Pra quem nasceu agora, pra quem tem 15 anos, acha que o X-Men é da militância, progressista. Acha que é do Hulk. E não é assim. Eles estão tentando reescrever essa história, como a gente acabou de falar, da verdadeira origem do X-Men de ser um grupo de heróis. Não é um grupo de militância. E o grupo de militância de vocês tá longe de ser herói. Muito longe. Porque senão a gente teria aí o Xavier fazendo um canal do YouTube com o quadro do Mao Tse Tung de fundo. Não tem nada a ver. Aí, inclusive, se você coloca dessa forma, é muito mais próximo do Magneto, não é mesmo? Ou do Apocalipse? Então não adianta tentar jogar a tua militância, a tua ideologia fracassada, tentando sequestrar o X-Men, que não faz o menor sentido. É o que o Gabriel falou. Eles estão ali pra salvar todo mundo. E também tem muito humano que sente inveja dos X-Men. Exato. Que sente inveja dos mutantes. Porque não é apenas preconceito por eles serem diferentes. Tem alguns seres humanos que têm inveja pelos poderes que eles têm. Então isso é muito bem retratado. Tá? A gente precisa deixar bem claro que X-Men é uma série, é uma obra de super-heróis. São super-heróis que têm super-poderes. É igual a Liga da Justiça. É igual a Liga da Justiça. O que foi que aconteceu no Superman, do Zack Snyder? Quando o Superman se entrega lá e ele tá lá, que ele tá sendo interrogado no governo. Ele fala assim pro chefe lá e fala, ó, posso sair daqui a hora que eu quiser. Mas eu não saio, porque eu respeito. Mas é a mesma interpretação. São pessoas que a gente não consegue controlar. Que são os super-heróis. E aí vai do valor e da régua moral destes personagens com os seres humanos que são pessoas mais fracas. Por isso que eles se tornam heróis. É isso que encanta em X-Men, em Vingadores. Ou o caso, lembra, indo lá pra Guerra Civil, do Tratado de Varsóvia. O que que acontece? O governo queria controlar os Vingadores. E aí o Capitão América falou, não, eu não quero ser controlado, porque aí a gente vai ser do governo. Não, então por isso que houve aquele racha. É a mesma coisa. Os X-Men, eles são do Professor Xavier, mas são um grupo que salva tanto pessoas, mas também salvam mutantes. E quem é que são as pessoas que querem controlar? Quais são os países que têm mais controle? Exatamente. De que lado estão? Então é isso. É muito fácil. Se vocês querem ir pra politicagem barata, vocês não duram dois minutos. É igual The Boys. Por exemplo, The Boys é controlado pelo governo e The Boys tem todo um aparato de marketing por trás. Exatamente. Então você não pode, por exemplo, querer associar. Isso é uma coisa que eu tenho visto na internet. Você querer fazer com que X-Men seja igual The Boys. Sim. Sabe? Apresentar as nojeiras que The Boys apresenta. Apresentar os heróis fazendo aquelas bizarrices. Não, X-Men é uma série de super-heróis. Você tem o pano de divisão, de contexto de mutante contra o humano, mas acima de qualquer coisa é uma série de super-heróis. Ó, tem uma entrevista bem legal aqui, que é a do Jake Castorena, que é o diretor da obra. Ele falou sobre como ele tá tentando manter a essência da década de 90. A gente trouxe isso na nossa resenha. E eu achei bem legal, ó. Abre aspas. Foi preciso olhar para o que estava acontecendo entre 1996 e 1998. O que estava sendo feito em animação. Quais eram os elementos cinematográficos daquela época. E como era a televisão. As configurações de câmera pareciam diferentes na TV dos anos 90. E as tomadas eram frequentemente reutilizadas. Eu queria encontrar os denominadores comuns em todos esses elementos da época. Porque você assiste certas coisas nos anos 90. E você automaticamente sabe que é daquela época. Mas ainda tínhamos que tornar X-Men 97 relevante e garantir que ainda fosse válido para hoje. Muito disso éramos apenas nós sentados em uma sala, em um grande sofá, em frente a uma grande TV, por horas e horas tentando descobrir estas coisas. Fecha aspas. Esse é o jeito certo de fazer as coisas. Você ir no material que fez sucesso, tentar entender e, por mais que você queira fazer uma atualização ou outra, não fugir da proposta original. É assim que a gente sempre imaginou como se trabalharia em qualquer sequência de sucesso. Ah, o filme X fez 6 sucessos. Por quê? Como é que a gente vai continuar? Ah, a animação ali fez sucesso nos anos 80. Por quê? Vamos pegar a essência. É não quebrar essa essência. E é justamente isso que a meia dúzia de militante quer. Eles querem quebrar e querem fazer da obra algo panfletário, ideológico. Só pra saciar ali o coração militante. Que isso aí, né? Eu acredito que daqui a 10 anos teremos vários estudos. Porque tem um narcisismo muito forte, né? De você querer ver a sua ideologia representada pelo X-Men. Não, você não lembra os diretores do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo? Sim, lógico. O X-Men que eles queriam fazer? É, mas é essa turma aí. Não, assim, é um negócio incrível. É um negócio incrível. Eu gosto de verde. Eu quero que o Ciclope seja verde. Só porque eu gosto de verde. Eu quero mudar o Ciclope. Só pra satisfazer o meu desejo de verde. Então, assim, é... Tomara que seja assim. Nós estamos só em dois episódios. Ainda tem muita coisa pra acontecer nesse X-Men. É um produto que vai ter que se provar ainda. Mas os dois primeiros episódios foram muito bons. E eu tô muito curioso. Porque se seguir nessa atuada, ele manda um recado para o mercado. Se não, a gente tá fazendo aqui... Pelo que ele falou aqui, ó. Pela declaração. A gente se cons... Pelo que ele falou aqui. A gente se cons... Ficou todo mundo assistindo o X-Men tentando entender as questões ali. Anos 90. Por que aquilo fez sucesso? Por que aquele personagem fez isso e isso? Isso é o correto. Porque aqui, em nenhum momento... Ele falou de politicagem. Ele falou da obra. É... E é a primeira... É uma das únicas vezes... O Gabriel, a gente trouxe aqui, do Power Ranger. O que eles falaram do Power Ranger, o novo que vai ter? Eles falaram de algum Zord? Eles falaram do Lord Zed? Da Rita? Não. Falaram sobre o quê? Sobre as pautas lacrates. Exatamente. Então, aqui a gente tem uma declaração técnica. Eu fico imaginando o militante assistindo esse X-Men, torcendo a cada minuto... É lógico. Pra uma pautinha dele aparecer. É. Olhou o Magneto. Hum, já pensou o Magneto com o Professor Xavier? É. Agora você... Nossa, será que eles não se pegavam? Olha a mente do ser humano. Agora você imagina a tristeza desse cara, né? Porque ele não quer ver uma história boa. Ele quer ver o que ele interpretou, o que ele pensou. Ele quer que o desejo dele se realize na obra. Ele não quer ver uma obra pronta e boa. Então, assim, é... É incrível. Só que, novamente, galera. Pra vocês pegarem um corte. Se, sim ou se não. São só os dois primeiros episódios. Ah, mas você tá muito pessimista. É a Disney. A Disney me fez ser assim, com os produtos dela. Então, vou aguardar. Mas, se continuar dessa forma... Se continuar assim... Muito militante vai passar a reclamar. Não é isso? Não. Achei que faltou... Achei que personagem ali, né? Pô, ela tava tão na cara. É. Tava tão na cara que era. Né? Né? Na mente. Então, vamos aguardar. Mas, é um grande sucesso que a Marvel tem que celebrar. Muito bem, galera. Então, coloquem aí nos comentários a opinião de vocês. Isso é sempre muito importante. E obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um triple C. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho